Em todo o mundo, um milhão de pessoas tira a própria vida todos os anos. E duas tentativas de suicídio no Rio de Janeiro levaram a polícia a investigar um jogo chamado de Baleia Azul. Oito casos suspeitos de adolescentes envolvidos com o jogo Baleia Azul estão sendo investigados no Paraná. A Organização Mundial de Saúde adverte que a forma como a mídia trata o suicídio pode influenciar a ocorrência de outros casos. Segundo a OMS, cerca de 90% dos suicídios podem ser evitados. E a Associação Brasileira de Psiquiatria diz que reportagens sobre o assunto podem conscientizar sobre sua prevenção. Dos principais jornais impressos do Rio Grande do Sul, apenas a Zero Hora faz reportagens contextualizadas sobre o suicídio, ouvindo especialistas e não falando de casos isolados. O Correio do Povo noticia quando envolve celebridades ou interfira na cidade, como o trânsito, por exemplo. Já o Jornal do Comércio diz não abordar o tema por não ter uma editoria de polícia. O coordenador da editoria de segurança do Grupo RBS explica que por a imprensa falar pouco sobre o assunto, o governo acaba não tendo uma política pública de combate ao suicídio, mas diz que os jornalistas devem ter cuidado ao abordar o tema. Um cuidado importante que é estabelecido pela OMS, é sugerido pela OMS, é, por exemplo, não expor as vítimas do suicídio. Outro aspecto importante, que a gente leva em consideração aqui na RBS também, e que também é estabelecido pela OMS, é não detalhar a forma como aquela pessoa praticou o suicídio. A porta-voz do Centro de Valorização da Vida de Porto Alegre acredita que falar sobre suicídio na mídia pode ter uma função social. Precisa falar sobre isso. É muito importante para que a gente consiga, quem sabe, diminuir o índice no Estado e no Brasil.